Mas o que este colégio, esta rádio, este hotel, esta estação de trem e esta casa têm em comum? Roberto Carlos, que estará em Cachoeiro de Itapemirim comemorando o seu aniversário. Esta é a rua por onde Roberto Carlos passava para encontrar os amigos e chegar até a Rádio Cachoeiro. Na Rádio Cachoeiro, ele se apresentava com o regional de Mozar Cerqueiras, Zé Nogueira e outros. Este é o colégio Cristo Rei, onde ele estudou durante a sua infância. Estação de trem da Leopoldina, onde Roberto Carlos sofreu um trágico acidente na sua infância. Aí está o San Carlos Hotel, hotel preferido do Roberto Carlos, porque do andar onde ele se hospedava, ele poderia ver a Ponte de Ferro, o Itabira e o Rio Itapemirim. Este hotel reservava um apartamento especial para Roberto Carlos, mas infelizmente agora o hotel não está funcionando mais. Seja bem-vindo, Roberto Carlos, para comemorar mais um aniversário aqui na sua terra natal.